O secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, explica que a Semana dos Povos Indígenas é momento de diálogo com a sociedade brasileira sobre a situação dos índios no Brasil. Tentar superar o que ainda infelizmente existe na sociedade, ou parte dela, que é muito preconceito contra esses povos, portanto levar informações e buscar a sensibilização da sociedade acerca da importância, da riqueza dos povos originários no nosso Brasil, que são, segundo os dados do IBGE de 2010, 305 povos, que falam 274 línguas, que estão localizadas em todas as regiões do país, portanto, tratar com a sociedade, conversar com a sociedade, dialogar com a sociedade sobre essa riqueza que temos em nosso país. Neste ano, a Semana tem como tema Povos Indígenas, Territórios e Biomas, Berços de Vida, Lutas e Esperança, em consonância com a Campanha da Fraternidade 2017. A campanha, inclusive, faz referência aos povos, às comunidades, aos povos que vivem nesses biomas e que, tradicionalmente, historicamente, cuidam desse bioma, cuidam, vivem o seu modo de ser em consonância, em harmonia com esse espaço, portanto, uma forma de vida que tem perenidade, que tem sustentabilidade. Por isso que a Semana também serve para a gente fazer essa relação com outros modos de relação que acabam degradando, inviabilizando, muitas vezes, os biomas pela degradação. Neste 19 de abril, Dia do Índio, o Conselho Indigenista Missionário alerta para o pouco que se tem a comemorar. O CIMI expressa preocupação com o tratamento dado aos indígenas no país. Nós, esse ano em especial, temos a nossa avaliação de que muito pouco a comemorar, para não dizer muito mais a se preocupar e a lutar para que não hajam retrocessos, em função da série de ataques que estão em curso já há algum tempo, mas de modo especial nesses últimos períodos, contra os direitos dessas comunidades, desses povos, inclusive contra comunidades, mesmo contra indivíduos, contra pessoas. Então, a mensagem desse 19 de abril é de preocupação, mas, ao mesmo tempo, de alerta para que a luta em defesa da vida, das condições de vida plenas desses povos, se mantenha e se intensifique. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.